Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbal Space Program. E no final do episódio passado, a gente ficou em órbita de Kerbin para levar a nossa baratinha aqui até Moon. Moon já está ali no esquema. Se eu começasse a acelerar agora, também daria, mas não. Eu prefiro fazer com manobra, porque eu quero economizar ΔV. Vou marcar aqui Moon como alvo. Vamos lá, marcar como alvo. Eu estou querendo economizar o ΔV. Então, acho que eu vou acelerar mais ou menos aqui. Quero gastar uns 850 de ΔV para alcançar Moon. Então, eu quero pegar uma órbita bem baixa. Eu quero passar bem perto de Moon. Então, eu vou gastar uns 850 até 900 no máximo de ΔV. Vou puxar um pouco mais para cá. Vamos ver se eu tenho algum encontro. Aqui eu tenho um encontro. Aqui eu estou gastando 844, mas estou muito alto ainda. Continuar acelerando. Olha lá, 850. Deixa eu ver se eu baixar um pouquinho mais. Olha, está vendo? 850 é 4. Vou virar um pouquinho a câmera aqui. Deixa eu ver aqui. Quanto eu estou passando lá? 46 é muito. Vamos diminuir. Opa, passou. Estou usando a bolinha do mouse aqui. Deixa eu colocar os controles aqui. Eu esqueço. Estou usando a bolinha do mouse aqui. O scroll aqui do mouse. Vou passar mais ou menos a uns 10.000. 9.663. Está ótimo. Nós temos uma missão para fazer. Que é... Transmita ou... Cadê? Transmita ou recupere dados científicos do espaço em volta de Kerbin. Ou seja, quando eu estiver fazendo a transferência, eu vou pegar esses dados. Da outra vez eu não consegui porque eu já estava orbitando Kerbin. Então era durante uma transferência de Kerbin eu pegar esses dados aqui. Então eu não posso esquecer. Então vamos distorcer para a próxima manobra. 855 de ΔV. Eu falei que 1500 de ΔV é necessário para... Mas é menos. Se eu não me engano, acho que 1000 de ΔV é o suficiente para sair de... De mundo. Acho que 1500 é extremamente exagerado da minha parte. Mas é bem safe, né? 1500. Mas vamos lá. Vamos ver. Estou distorcendo para a próxima manobra. Eu vou passar lá mais ou menos a uns 10.000... Metros de altura de Moon. E lá eu vou orbitar para a gente poder fazer essas duas missões aqui. Faço um encontro com duas naves na órbita de Moon. E faço uma caminhada espacial perto de Moon. Tá? Vamos focar aqui na nossa manobra. Distorcer mais um pouco. A queima... Início da queima em 20 segundos ali. Tá mostrando para mim, ó. Muito obrigado. Zero segundos. E vamos lá. Agora é queimar esses 850 de ΔV. Para poder ter um encontro com Moon. Quero passar bem próximo. Diminuir a minha órbita chegando lá. E aí, quando eu entrar em órbita, eu faço essas duas missões. Faço um encontro com duas naves na órbita de Moon. Vai ser bem simples. É só eu desacoplar. E já vai... Acho que já vai completar a missão assim que eu desacoplar. Essa missão já vai estar completa. E fazer uma caminhada espacial perto de Moon. É só eu sair de dentro da nave. Tá? Então não tem segredo nenhum. E essa daqui... Transmitam, recuperam dados científicos do espaço em volta de Kerbin. Também é só eu fazer durante a transferência. Já foi... Já foi dos antes. Falta dos antes, só quer dizer. Preparar aqui para diminuir a velocidade. Porque eu vou acelerar bem devagar quando chegar perto de lá. Que eu quero um ajuste bem fino da minha chegada até Moon. Opa! Devagar agora. Vamos tirar aqui a manobra. E agora eu vou acelerar bem devagarzinho. Droga, eu odeio isso. E aqui? Eu não estava vendo a nave no episódio passado. Porque estava desabilitado mesmo nas opções, tá? E essas opções só dá para habilitar ela de novo fora do jogo, tá? Tem que sair naquelas opções lá do lado de fora. Aqui dentro, pelas configurações, não dá. Então tem que sair do jogo e... E fazer lá do lado de fora para poder voltar. Estou diminuindo aqui o meu periastro. Quero passar lá mais ou menos com uns 10km de altura. Apagar. Não precisa ter muita pressa para não fazer besteira. Lembrando que a gente está no modo hard. Qualquer erro não tem volta. Tudo tem que ser... Aí, 9843. Tudo tem que ser com calma. Vamos acelerar aqui o tempo. Vamos embora para Moon. Opa, peraí. Tem que fazer a missão. Aí, eu já ia fazendo besteira já. Vamos transmitir os dados da cápsula? Não tem problema se já tiver os dados, tá? Relatório de tripulação. Vamos enviar esses dados. Olha lá. Transmitam, recuperam dados científicos e passam em volta de Kirby. Está completo. Volta aqui. E vamos lá fazer esse encontro agora. Vou distorcer. Espera aí. Deixa eu distorcer manualmente até aqui. Vou focar a visão em Moon. E aí, eu consigo torcer até aqui. E aí, é mais seguro dessa forma. Temos uma comunicação direta com o Moon verde. Está 100% direto com o KSC. Os satélites, eu não tenho como pegar a conexão com eles. Por causa da distância. Eles têm poucas antenas. As antenas são fracas. Aí, ok. Agora, vamos orbitar essa bagaça aqui. Então, nó retrógrado. Preciso queimar essa velocidade. Vamos lá. Vamos diminuir o nosso apoastro agora. É bem rápido, tá? Moon tem uma força gravitacional muito baixa. Diminuir isso aqui bem. Quando chegar a 9.000 ali, eu paro. Aí, está ótimo. Já estou orbitando Moon. Está na órbita bem baixa. Vou voltar aqui agora. Se eu desacoplar, pode ser que a missão não fique pronta. Deixa eu só sair aqui com o Bob para completar a primeira parte da missão. Vamos embarcar de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desacoplar. E vamos ver se completa a missão. Vamos lá. Não completou. Vou voltar ali para a nave do tal Bob. Vou ligar aqui o RCS. Vou acelerar de novo para lá. Apertando a tecla... Espera aí que tem que controlar daqui. Controlar aqui. E marcar aqui como alvo. Um pouquinho. 40 centímetros. Deixa eu desligar. Está vendo? Não valeu. É... O encontro... Ele tem que ser de longe. Então, o ideal aqui seria que eu desacoplasse, deixasse elas pegarem uma distância para fazer esse encontro novamente. Então, o que eu vou fazer? É... É meio perigoso fazer isso. Apesar que eu estou em órbita no momento. Então, não tem risco nenhum. Não vai cair. Mas... Eu posso gastar Delta V demais. E, tipo... Eu quero fazer essa missão muito. Então, eu vou desacoplar de novo. Eu vou arriscar. Eu vou ter que arriscar. Porque eu não posso voltar sem fazer essa missão. Vou estar perdendo tempo. E depois que eu pousar em Moon, eu ainda tenho que pegar a pedra. Tenho que levar uma pedra daqui de Moon. Tá? Então, essa nave aqui, ela tem que voltar com uma pedra e com o Gebedire. O Bob vai ficar em Moon fazendo vários experimentos. Tá? Só enviando ciência. Eu devia ter colocado mais uma bateria. Acho que uma bateria só foi pouco. Vamos tentar. Vamos lá. Eu vou desacoplar. De novo. Ok. E vamos dar espaço entre as duas agora. Deixa eu ir lá no centro espacial. Acho que agora... Hum. Eu liguei a opção de... Vai embora. Vai embora. Olha a diferença aqui. Dá só de desacoplar. Caramba, eu liguei a opção lá fora. Mas eu acho que a opção foi desligada de novo. Deixa eu ir lá no centro espacial. Porque eu tenho mais uma missão para pegar. De repente, dá para fazer até... Até antes do esperado. Vamos ver se é uma missão referente a Moon. Se for, ótimo. Não for, paciência. Ó, dados científicos da superfície de MIMOS. Avançar ganha 15 mil. É, vamos avançar. 392 mil. A gente precisa de 1 milhão para fazer o upgrade da pesquisa e desenvolvimento. 900 mil, né? 902 para fazer o upgrade aqui. Eu vou aproveitar que eu estou aqui. Então, vou fazer um pequeno corte. Eu vou lá fora acertar essa parte da... Das configurações lá. Que eu não estou conseguindo marcar como alvo. Fora do... Deixa eu parar aqui. Eu já volto. Ok, retornando aqui. Eu fui lá, alteri as configurações. Já estava marcado já, mas eu não sei porque não está aparecendo, tá? É, realmente eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Mas era para estar aparecendo como alvo. Deixa eu ver quanto é que está a minha separação no encontro. Ó, está bem facinho. Lá embaixo, lá eu vou encontrar ele de novo. A 1.6 quilômetros de distância. Com 3 metros só de... 4 metros só de velocidade relativa. Vamos acelerar até aqui. Vamos ver se a gente consegue completar... Com duas naves na órbita de moon. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora vai... Vai finalizar isso aqui. Ok, vamos lá. Vamos ver se ele está aparecendo aqui agora. Não está lá. Ela está aqui, ó. Sei lá o que está acontecendo, mano. Mas vai ter que ser assim mesmo. Eu estou indo na direção dele. Vamos... Está marcado como alvo já. Vamos virar em direção ao alvo. Eu tenho que acoplar de novo, tá? Para poder pousar. Não esqueçam. Vamos dar uma queimadinha aqui para ir mais rápido em direção ao alvo. Ó. Eu esqueci de comentar com vocês, mas vocês estão vendo aqui o meu nó de progressão? Se eu acelerar aqui, virado para o alvo. Deixa eu dar uma giradinha aqui. Aqui assim. Isso. Se eu acelerar aqui virado para o alvo, ele vai vir para cá bem devagar. Ou seja, eu vou progredir em direção ao alvo bem devagar, tá? Como é que eu faço para puxar isso aqui mais rápido? Eu acelero passando o alvo. Está vendo? Eu vou puxar ele muito mais rápido para cá, ó. Quer ver? Eu vou puxar mais ou menos aqui 45 graus, ó. Eu vou dar uma aceleradinha. Olha lá. Está vendo como ele vem rapidinho, ó? E aí eu vou progredir em direção ao alvo. Quando chegar lá, ó. Aí. Agora eu estou indo exatamente em uma linha reta em direção ao alvo. Então eu vou virar para o meu nó retrógrado. Agora. Para eu poder queimar esses 11 metros por segundo na hora que eu chegar lá. Pode ver que o meu nó retrógrado fica também marcado certinho aqui com o nó retrógrado do... Com o meu anti-alvo, né? O meu anti-alvo. Que é a parte de trás do meu alvo. E vamos... Que é a parte de trás, não. Que é o contrário da direção do alvo, né? O anti-alvo. E vamos acelerar aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir completar essa missão aqui. E faça um encontro com duas naves. Apagar. Queimar esses 11 metros na hora que chegar perto de novo. Tá? Encontro não é acoplagem, tá? Encontro é só chegar perto. Apagar. E tá bom. Queimar aqui para zerar a velocidade relativa. Dois metros por segundo. Mais um pouquinho. Aí começou a afastar agora. Dez por segundo. Vou virar em direção ao alvo de novo. Sema esquema. Vou marcar a porta de acoplagem lá como alvo. Isso aqui nem precisa porque eu vou acoplar com... Com o RCR... O RCS da... Da outra nave. E não... Não valeu. Não valeu. Tem que ser outra nave mesmo. Como as duas... É... Saíram juntas. Elas têm... Acho que elas têm o mesmo ID. Acho que alguma coisa assim. Antigamente dava. Não sei porque que agora não dá mais para fazer. Vamos marcar aqui como alvo essa porta de acoplagem. Tá? A mesma coisa que eu fiz na órbita de Kerwin. Marcado como alvo. Vou colocar para controlada aqui. Dessa porta de acoplagem. Perfeito. Vamos virar em direção ao alvo agora. Deixa eu ligar o SAI aqui. Virar em direção ao alvo. E vou dar aquela aceleradinha no meu RCR. Vou ligar o RCR. Tá? Vou dar aceleradinha para a gente ver para onde vai o nosso... É... Nosso nó de progressão. Ó. Certinho. Já está em linha reta já. Se eu quiser puxar ele um pouco mais para cá. Então o que eu faço? Eu desligo o SCR para não... Para não soltar à toa. Tá? Venho aqui na diagonal para fora. Aqui na diagonal de fora. Ligo ele de novo. Olha lá. Acertei agora. Desligo ele outra vez. Tá? Desliguem o SCR para... Para fazer a movimentação. Tá? Ó. Estou indo a 40... A 40 centímetros por segundo. Pode ser que seja um pouco rápido demais. Vou ligar o SCR aqui de novo. Vou dar uma diminuidinha. Vamos diminuir para 20 centímetros por segundo. Pegando. Desligo um pouquinho mais ou não. Acho que assim dá. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Desligar o SCR e acelerar aqui. Opa! Aí. Desliga. Volta para cá. Liga de novo. E diminui um pouco a velocidade. 30 centímetros. Um pouquinho fora. Mas acho que vai acoplar. Desliga o SCR para ele não gastar... Na hora da acoplagem. Tá? Que senão ele gasta para tentar estabilizar. Foi perfeito o encontro. É... Acoplagem, quer dizer. Bom, não deu para completar. Provavelmente porque agora deve ter alguma coisa com o ID da nave de lançamento. Então eu não considera mais. Antes dava. Ok. Não tem o que fazer. Vai ficar por isso mesmo. É... Vamos começar a pensar aqui no nosso pouso. Eu quero pousar nessa parte aqui. Mais ou menos aqui. Então o que eu vou fazer? Daqui de onde eu estou mesmo. Eu já vou virar no meu nó retrógrado. Diminuir a nossa órbita aqui para uma... Uma queda. Diminuir aqui. Eu aposto lá 64, 5... 4 mil. 4 mil tá bom. E aí ali eu queimo o restante para cair de vez. Vamos distorcer. Falta alguma coisa para fazer? Não, é só pousar mesmo. Sempre confere as missões, tá? E às vezes a gente acaba esquecendo e... Perde a oportunidade de fazer a missão. Eu tenho várias missões para fazer de leitura de pressão em volta de Kerbin. E... E eu não trouxe barômetro. Então na volta eu vou perder provavelmente a oportunidade de fazer alguma missão de... De pegar dados de pressão. Ok. Vamos lá. Chegamos no momento crucial. Vira no meu nó retrógrado. Estou bem baixo. Acelera. Um bom lugar para pousar. Um lugar onde não seja muito... Muito zoado aqui. Vamos abrir aqui as nossas... As nossas perninhas aqui de pouso. E vou começar a queima. Pode ser por aqui mesmo. Vamos queimar aqui agora. Acender as luzes da barata. Acho que é o L que acende as luzes, né? Então é o L. Luzes ligadas. Aí. Está uma queimada aqui nesse Delta V. Ó, mil duzentos e pouco tem. Eu vou pousar num bom lugar, parece. Queimar o Delta V. Deixar cair em linha... O que é aquilo ali? Um negócio redondo ali no chão. Opa! Filha da mãe? Um monte de negócio redondo agora que eu vi. Vamos deixar ele cair. Vira para o nó retrógrado. Cadê a minha sombra? Ainda não vi nenhuma das pedras. Ó, acho que é... Não, não é. Esperar aqui um pouco. Ele acertando a descida. Vou fazer uma queima aqui. Vou descer muito rápido. Deixa eu virar aqui para... Ah, estava 700 metros. Está vendo? Isso aqui foi ótimo ter colocado. Ah, isso aqui era horrível antigamente. Devagar. E não tem erro. Não tem erro. Vou ir aqui para... 11, 13. Agora é só acelerar devagarzinho e deixar... Postar lentamente. 4 metros por segundo. Mantenha aqui a 5 metros por segundo. Está muito acidentado. Deixa eu ligar o SCR para manter. Segura. Está vendo? Liguei o SCR para ele ajudar na estabilização. Pousou. Vamos desligar o SCR. E ver se ele tomba. Não tombou. Muito bom. Estamos pousados em Moon. E agora o nosso querido Bob Kerman vai fazer as honras. Lembrando que eu preciso de uma pedra de Moon. Eu não vi nenhuma por aqui. Talvez ali seja uma. Ali na frente seja uma. Talvez. Eu tenho que desacoplar agora. Eu tenho que desacoplar e estabilizar depois da desacoplagem. Então eu tenho que tomar muito cuidado para eu não quebrar essa bagaça aqui na hora de cair no chão. Os meus motorzinhos aqui de RCS. SR. Eu falo RCS porque era em inglês. Eu acho que eles não tem potência para levantar o rover. Porque é muito pesado. Ele pesa mais de 2 toneladas esse rover aqui. Porque eu quis que ele carregasse um kerbin. Então pode ser que ele não aguente o peso. Então o que eu vou fazer? Eu vou desacoplar e vamos... Trocar para lá o mais rápido possível. E vamos rezar para não quebrar nada. Vamos desacoplar aqui. Trocar para ele. Ligar o RCR. SRS. Olha lá. Opa. Pouso suave. Pouso suave. Posso desligar agora o RCR. Espera aí. Vamos frear. Não sei o que está acontecendo aqui. Aí. Beleza. As duas rodas... As quatro rodas de trás estão desabilitadas para fazer curva. Elas estão desabilitadas para não ficar girando. Perfeito. Estamos com uma boa movimentação. Estamos pousados. Preciso de uma pedra de moon. Mas antes de pegar a pedra de moon. Já vamos fazer o relatório aqui do... Olha a pedra ali. Tem uma pedra ali. Tem várias na verdade. Vamos fazer já o relatório aqui. Apertar o Backspace. Muita ciência. Vamos manter todos os experimentos aqui. Manter, manter. Como o GBDAI... Vou clicar aqui com o botão direito na minha unidade de armazenamento de experimentos. E já vou coletar tudo. Para não ficar... Tendo que sair com o Bob. E pegando um por um. Essa unidade de experimentos serve para isso. Vamos em direção ali. Aquela pedra ali. Vamos lá. Recolher aqueles dados. E aí a gente volta. Entrega os dados para o GBDAI. E ele volta para a Kerbin. Tem que tomar cuidado aqui. Porque o freio dessas rodinhas aqui é bem ruimzinho. Então não acelera muito não. Vamos lá. Em direção a pedra. Tem outra pedra lá. Outra pedra lá. Vamos começar a frear já. Vou usar dois tipos de freio. O freio reverso e o freio mesmo da roda. Eu vou conseguir certinho aqui. Falta o freio. Devagar. Passou. Tá bom aqui. Fica freado. Vamos lá, Bob. Faça as honras. E o GBDAI ainda tem que pôr a bandeira. Vamos soltar aqui. Barra de espaço. Na verdade eu poderia pôr uma bandeirinha aqui. Vamos encostar na pedra. Clicar com o direito. Espera aí que não foi o suficiente. Vamos escalar a pedra. Aí. Pegar pedra de Moon. Muito bom. Manter experimentos. Vamos plantar uma bandeirinha aqui. Calma. Projeto conquista em Moon. Já temos uma lá em MIMO, se eu não me engano. Primeira pedra de Moon. Data 19 de 6 de 2019. Bom, senhor. Bob Kerman. Ele já está com os experimentos. Ó. É, mano. Vamos voltar pra lá. Apagar. Eu não lembro se eu tenho. Acho que eu não tenho nada pra fazer de experimento imune por enquanto no solo. É, por enquanto ainda não tem. Mas o Bob vai ficar por aqui na expectativa. Vamos ativar aqui o ICR. Dar uma subidinha. Segurar. Entrar. Tá? Clicar com o botão direito aqui de novo nos experimentos aqui, ó. E coletar tudo. Aí vai subir de 5 experimentos armazenados pra 6, ó. Porque a pedra também vai ir. Tá? Eu tenho que voltar com a pedra pra Kerbin, tá? Não esqueçam. E aí eu vou aproveitar que o Jebedaya vai voltar. Ele já volta com os experimentos daqui do solo de Moon. Vamos soltar o freio. E... Voltar lá pro foguete pra entregar pro Jebedaya. Calma que você não tomba, não. Calma que eu... Aí. Calma que você não tem. Calma que você não tenha... Ok, estamos chegando. Devagar. Vou encostar aqui pertinho aqui. Eu preciso passar os dados para lá. Aí, está bom aqui. Vamos lá, Sr. Bob Kerman. Aí, vê. Liga o SR. Volta, liga o SR. Sobe. Coleta os dados. Aperta a barra de espaço para virar para lá. Vou em direção à cápsula agora. Opa, quase que eu fiz besteira. Aí, vamos armazenar os dados. O GBDAI ia levar de volta. Muito bom. Vamos tirar uma fotinho? Será que está aqui? Ah, caiu. Espera aí. O GBDAI ia também, né? Vamos sair aqui com o nosso amigo. Aí, vê. Voltar, liga o SR. Opa. O GBDAI é experiente, pô. Olha que a nossa baratinha está virada para o lado contrário, né? Tirar uma fotinho? Não, tem que tirar foto com a bandeira. Plantar bandeira. Faz o negócio aí. Põe a mão no peito aí, GBDAI. Porra, miguelou. Acho que ele vai pôr depois que eu colocar o nome, né? Primeiro pouso. Foi dia 19, né? Também. Mesmo dia. Não queria falar não, mas acho que é o mesmo dia. 2019. Ok. Não vai reverenciar a bandeira? F2. Vamos tirar a fotinho. Um minuto. Foto do nosso thumbnail. Aguardada. F2 de novo para mostrar o HUD. E perfeito. De verdade, está na hora de voltar, mano. Agora é a hora da verdade. Embora. Liga aí seu DR. Barra de espaço para resetar a posição. Fica de frente com a porta. Opa. Curou. Embarcou. Muito bom. Opa. Calma. Liga o piloto automático aí. Tá. Como é que eu faço para voltar agora da maneira mais eficiente? A gente usa o mesmo conceito que a gente utiliza em Kerbin, tá? Nós vamos acelerar no 90. Aqui no 90, né? Mas na verdade é 45 graus em relação à circularização de Moon, né? A gente vai estar na mesma órbita. Nós não vamos estar numa órbita retrógrada. Se a gente acelerar no 270, a gente vai estar girando ao contrário da órbita de Moon. A gente quer no mesmo sentido. Então eu vou virar aqui em direção ao 90. Então o que eu faço? Eu faço uma queima para sair do chão em linha reta. Tá ótimo. Tá? Agora eu posso até virar aqui para ficar mais confortável para mim, ó. Viro aqui. Vou em direção aos 90. Aqui, que na verdade são 45 graus. E trago o meu nó de progressão para cá. Olha lá. Perfeito. Vamos ver que altura que eu estou. Olha lá. 7 mil de apoastro. Vamos subir mais um pouco. Vamos subir até uns 10 mil. Aí. 10 mil é seguro. Eu trouxe os experimentos para cá, né? Trouxe. Putz, que susto. Vamos acelerar. Eu tenho 982 de ΔV. Para eu fazer a transferência para a Kerbin, eu preciso de algo em torno, acho que de 250 ΔV, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Mas antes eu preciso, né? Circularizar a Moon. Vamos lá. Fica de olho aqui, ó. Meu periastro. O ΔV, vai que vai, mano. 11, 12 e... Tá bom. Já passou um pouquinho, ó. 529 dá e sobra. Dá para chegar até a Kerbin. Vamos já marcar a nossa manobra aqui, que vai ser mais ou menos aqui. Nesse ponto, ó. Porque lembra que eu falei que o melhor ponto para você retornar para a Kerbin é você sair ao contrário do sentido de Moon. Então, o Moon está indo para lá. A gente vai fazer uma trajetória de escape para cá, tá? Se eu fizer ao contrário, eu largo o meu periastro lá do outro lado. Tá vendo de Kerbin, ó? Tá vendo? Olha a diferença. Eu saio, eu vou embora mesmo. Eu saio do sistema solar. Então, eu faço a abertura, né? Eu faço o escape para dentro do sentido que Moon está indo, tá? Então, o Moon está indo para lá e eu vou para o sentido contrário, tá? Se eu quisesse sair do sistema solar, eu aceleraria nesse ponto aqui, ó. 1,201 de ΔV. Eu consigo um periastro... 1 milhão. Dá para acertar mais um pouquinho isso aqui, ó. Quanto mais eu forçar para dentro, mais eu desço o meu periastro. Vamos puxar mais um pouco isso aqui. Periastro de... 600 mil. Vou puxar até uns 50 mil o periastro, mais ou menos. 64. 50 mil. Aqui eu bato. Então, eu posso diminuir um pouco para economizar a ΔV. Quanto é que fica aqui? 28. 34. Não pode ser muito baixo, tá? Porque senão você vai queimar na reentrada. Preferência acima de 45 mil. Quando vier de muito longe. Está ótimo. Aqui para mim está bom. Vamos distorcer até a próxima manobra. O Bob está só lá aguardando. Ansiosamente para fazer experimentos, tá? A maior parte dos experimentos lá do local de pouso já está aqui com o Gebedai. Então, ele tem que levar de volta. E caso dê algum problema na reentrada, a gente pega os experimentos e pula de paraquedas. O importante são os experimentos. Apagarzinho. Acalma nessa hora. Ok. Vamos focar aqui na manobra. Falta 54 segundos. Vamos acelerar um pouco. Aí está bom. 5 segundos. Está ótimo. Vamos lá. Vamos queimar. Está vendo? É bem pouco ΔV gasta. Vamos apagar a manobra porque a gente já está no ponto certo. E vamos só controlar aqui a altura. Ah, como eu odeio isso. Aí. Vamos controlar a altura agora aqui na aceleração manual. Sem manobra. 83, 82, 87, 50. Aqui está ótimo. Beleza. Aqui nós já estamos em rota de transferência e depois chegada em Kerby. Falta 5 horas e 54 minutos. Então vamos dar um rolezinho ali com o Bob. Vamos trocar para o Bob. Tem muito experimento ainda para ele pegar. Vamos lá, Bob. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Opa, está aqui a porta. Eu penso que vai. Aí, meu filho. Liga aqui o SR. Dá aquele pulinho. Pura. Entra. Tá. Aqui, da maneira que eu estou e da maneira que eu fiz aqui. Tá. Eu posso pegar os experimentos e enviar para a Kerby. Tá. Então aqui, por exemplo, eu já peguei esses experimentos aqui. São da pressão atmosférica de montanha em moon. Tá. Então, montanha eu já tenho. Então eu vou resetar porque eu já mandei lá para o Gebedaia. Tá. Esses experimentos eu já mandei para o Gebedaia. Eu estou aumentando a aceleração aqui. E eu vou entrar nessa cratera aqui para ver se eu pego mais experimentos. Sempre vai conferindo se você não mudou de bioma, tá? Vou em direção àquela cratera lá. Ó. Montanhas ainda. Vai resetando. Ah, tá. Eu esqueci de reiniciar os experimentos, né? Aí. Dourar. Restaurar. Restaurar. Tá. Por isso que tem que vir com o cientista aqui. Pode embarcar de novo. Ótimo. Vou continuar acelerando. E eu vou em direção. Tem mais pedra ali para pegar a informação. Eu não sei se as pedras mudam a quantidade de informação de uma para a outra. Eu sei que no normal cada pedra dá 120 de ciência. Aqui no hard dá acho que 72, né? Se eu não me engano mostrou lá 72. Mas eu quero ir em direção a essa cratera aqui para pegar mais uns dados. E eu posso enviar os dados, tá? Tá um pouco longe, né? Como é que a gente já chega lá. Ok, estamos chegando aqui na beirada do mundo, vou ir mais devagar aqui, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, que aqui tá muito íngreme, opa, pera, segura, 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 meu filho, tá muito íngreme aqui pra você ir desse jeito, aí, vamos ver se aqui tem algum bioma novo já aqui na beirada aqui, não, continua sendo montanha. Esse aqui tá bem perigoso, hein, soltar o freio aqui e travar o freio de novo, devagar, eu tô pendurado aqui, deixa eu ligar o meu RCS pra me ajudar, eu tenho ainda. É porque eu tô controlando com a referência da cápsula pra cima, né, deixa eu apertar o H aqui, eu vou dar uma subidinha e tentar sair desse morrinho artilheiro que eu tô aqui, ó. Aí, acho que aqui, aí, acho que aqui deu, ó o RCS como come, vamos desligar ele agora, e agora nós vamos aqui, eu desabilitei as rodas de reação, tá, da cápsula. Aí, vamos iniciar a nossa descida aqui, puxar o freio de novo, tá, eu desci com o freio de mão puxado, ele tá bem íngreme isso aqui, tá perigosíssimo. Muita calma, vou acelerar aqui um pouquinho, porque 2 metros por segundo é pouco, eu vou entrar nessa cratera aqui. Com certeza tem dados pra ser recorrer, opa, tá virando porque, opa, peraí, liga. Volta pra cá, tá vendo porque? Devagar, não, não, calma. Não explode, não explode. Ai, tá ganhando muita velocidade. Peraí, deixa eu... Tentar tombar pra cima de novo. Não. Eita, 8. Não pode bater a ponta lá do experimento. Ah, droga. Quebrou. Eu não tô conseguindo virar. Quebrou. Não sei o que quebrou. Mas não foi a antena, não foi meus experimentos, tá diminuindo a velocidade. A roda bateu na pontinha e fez o negócio tombar de uma vez. Aí, vamos ligar a roda de reação de novo. Vamos destombar isso aqui. Rapaz, não sei o que explodiu. Ligo o SCR. Explodiu. Explodiu. Cadê meu... Não sei o que explodiu. Beleza, vamos fazer os experimentos. Achei que tinha sido a antena, mas não foi não. Vamos lá. É montanha ainda aqui. Filha da mãe. Fez ouvir até aqui, à toa. Olha lá o... O... Tá indo ainda daqui, ó. O transporte. Nosso módulo de transferência. Enquanto isso, o Bob tá lá, firme e forte, lá, fazendo experimentos. Bom, deixa o Bob aqui. Vamos voltar pra lá. Procar para e vamos pousar o GBDAI pra finalizar esse episódio. Não ficar muito longo. O objetivo foi alcançado. Vamos tirar aqui as rodas. E vamos distorcer até... O meu periastro. É, mais ou menos, até aqui. Distorcer até aqui. Muito bom. Mesmo sem antena nenhuma... Olha a distância que eu consigo conexão com o KSC. Mesmo sem antena nenhuma. Vamos distorcer isso aqui. Opa! Quase. Beleza. O que eu vou fazer agora? Olha a minha velocidade de reentrada, ó. 3.100 metros por segundo. Vai aumentar, né? 3.156. Olha. Vamos virar pro nó retrógrado. Nós temos ainda 250 de ΔV pra gastar. Vou diminuir o máximo que eu puder aqui o meu apoastro. Que tá em... 10 milhões. Tá, então quando chegar nos 50, eu vou fazer uma queima pra diminuir o meu apoastro. Eu acho que de uns 2 milhões pra baixo, eu acho que eu consigo fazer uma reentrada direta. Ó, 52, 51. Vamos fazer uma queima aqui desse ΔV aqui. Vamos deixar sobrar uns 50 de ΔV pra eu baixar mais meu periato. Vamos lá. 57, deu 2 milhões. Dá pra abusar mais um pouquinho. Aí, 28 de ΔV. Acho que com 2 milhões eu consigo uma reentrada direta. O que dá pra fazer. Cadê? Vou deixar ele subir. Olha, tá baixando sozinho aqui, porque eu ainda tô queimando, né? Na atmosfera. Muito bom. Muito bom, senhor Gebedaia. Deixa eu ver se o senhor consegue pegar alguns dados aqui acima do deserto. Opa! Uh! Quase matei o Gebedaia! Eu não percebi que eu tava dentro da atmosfera ainda. Nossa, que besteira que eu ia fazer. Gebedaia deu uma torrada agora. Parecia um duplicante. Liga o SAE de novo. Vira pro nó retrógrado. Aí, já tamo no espaço outra vez. O que eu vou fazer? Eu vou ir até o meu apoastro agora. E vou baixar o meu periato pra 35. E aí eu tenho uma entrada segura. Tá? Você pode colocar abaixo de 35? Pode. O problema de você colocar muito abaixo de 35 é que pode ficar muito densa a atmosfera e você pode cair muito rápido. Vai fazer sua temperatura estar muito alta quando você estiver abaixo do local onde a atmosfera ainda não vai te queimar até explodir. Entendeu? Então, é um bom ponto de transição os 35 mil metros, porque também é metade da atmosfera, né? Não quer dizer que seja uma regra, né? Um dogma ser a 35 mil metros. É que é o valor simbólico, né? Metade da atmosfera... Eu passei do apoastro? Passei bastante, mano. Peraí, virando o nau retrógrado e vamos baixar isso aqui. Aí, vamos baixar isso aqui, peraí. Pra 35, mais ou menos. Ó, o Delta V vai... Sobrar pouquinhos... 32. Tá bom, vamos no 32. Ok, agora deixa cair. Paraquedas já estão acionados, acabou o combustível. GB Daia tá voltando com os experimentos, inclusive esse aqui da Pedra de Moon. Muito bom. E agora, só deixar cair. Enfim, depois de uma longa viagem até Moon, retornamos com vários dados de ciência. Conseguimos 270 de ciência só nessa brincadeira, fora as missões. O GB Daia voltou cheio de experiência aí. O valor de retorno foi de 32% da nave, né? Não pousamos tão perto assim. Logo mais a gente vai conseguir melhorar isso. E é isso aí. GB Daia são e salvo. Vamos ver qual que é a missão que apareceu aqui pra gente. Ó, temos um resgate e temos explorar mimos. Explorar, se eu avançar eu ganho 13 mil. E eu já tenho uma missão lá pra fazer. Essa missão aqui, ó. Eu preciso fazer uma dessa daqui na órbita de Moon. Porque senão essa missão vai ficar me atrapalhando um tempão. E temos essa aqui de resgate que dá mais dinheiro. Recupere, tediano, Kerman em Kerbin. Avançar 14 mil, término 32 mil. E mais um pouquinho de reputação. Vamos pegar a do resgate. Também é um dinheirinho bom. Estamos com 587 mil. Vamos para 601 mil. Muito bom. Vamos finalizar esse episódio com a vista do Bob. Vamos lá. Muito proveitoso o episódio. Muito dinheiro. Muita ciência. Já estamos começando a acumular ciência já pro próximo Tair já de pesquisa. À noite. Muito bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.